O cantor Gustavo Lima vai passar o seu primeiro Réveillon nessa primeira virada de ano sem a Andressa Suíta ao seu lado, mas ele já decidiu tomar uma atitude que está gerando grande polêmica, já já eu conto pra você, mas antes eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Se você não conhece nosso programa, é muito fácil se inscrever, basta você clicar no famoso botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho pra estar sempre recebendo as nossas notificações em tempo real e claro, dar o seu joinha. Lembrando que você pode dizer seu nome e a cidade de onde você está falando e me seguir no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. O Gustavo Lima, pra quem achou que ele ia ficar triste, choroso, sem a presença da Andressa Suíta, olha só, você está muito enganado, porque o Gustavo quer passar bem, quer passar bem essa virada. E essa atitude dele está gerando grande polêmica, inclusive, olha só, a gente tem essa matéria publicada pelo site do jornal Carioca Extra, e que fala, né, como o Gustavo Lima vai passar essa virada de ano. Ele vai passar, gente, junto com os amigos, a gente tem aqui algumas fotos dos parças do Gustavo Lima, com quem ele vai ter esse momento aí pra não ficar tão sofrido, digamos assim, sem a presença da Andressa Suíta. Ele vai passar em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, foi justamente com essa viagem aí pra Angra, que fez com que muita gente cogitasse que o Gustavo possa estar tendo um novo relacionamento com a apresentadora e atriz Mariana Rios. Ele negou, ela também negou, a Mariana, inclusive, já voltou pra capital do Rio de Janeiro, né, pro centro do Rio. O Gustavo tá fazendo uma ou outra viagem, mas segundo aqui as informações do Extra, ele vai sim passar essa virada do ano nessa região aí de Angra dos Reis. E aí, muita gente questionando se a Andressa Suíta vai aceitar isso tudo bem, se pra ela vai estar bem, como é que vai ser a virada do ano da Andressa. Pelas informações que a gente tem, vai ser ao lado ali da família materna dela, a mãe, o irmão, e claro, com os filhos, o Samuel e o Gabriel. E você, o que achou disso tudo? Comenta e dá o seu joinha. Te encontro na próxima conexão. Até lá. Tchau, tchau.